E o preço do óleo de soja está em alta no mercado brasileiro, puxado pela demanda interna, principalmente a indústria alimentícia, que tenta aí garantir o produto diante da concorrência com a indústria de biodiesel, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Entre 29 de fevereiro e 28 de março, o preço do óleo de soja bruto e degomado, negociado na região de São Paulo, com 12% de ICMS incluso, subiu aí 7,1%, chegando a R$ 5.192,41 a tonelada. A média de março foi de R$ 5.098 a tonelada, 6,3% acima da média de fevereiro, mas abaixo da média de março do ano passado. No mercado internacional, março foi de alta para o óleo de soja na bolsa de Chicago. No mês, a cotação média do produto foi de R$ 47,74 por libra-peso, 3,43% a mais que em fevereiro. E um instrumento bacana oi